Ele é completo, é filho, é marido, é pai e o que mais precisar ser, sempre com alegria no rosto e amor pelo que faz. Sempre que necessário, ele está presente, dos piores aos melhores momentos. Ele pode ter diferentes nomes, mas seu empenho nunca muda. Ele também é cantor, churrasqueiro, jogador e muito mais, em casa ou no trabalho, a paixão por construir e ajudar os outros é sempre a mesma. Ele é Heitor, é José, Marcos, Lucas, ele é pedreiro pra toda obra.